Cigarro, drogas, remédios, álcool, pornografia, jogos, insônia, solidão, pensamentos suicidas, brigas, depressão, medo, síndrome do pânico. A sua vida está presa em uma corrente destrutiva, cheia de vícios e sintomas que tem afastado você dos seus objetivos? Talvez você desconheça os motivos, mas muitas vezes eles são espirituais. Você não vê, mas pouco a pouco a sua vida está sendo destruída. Venha recuperar o que por direito é seu, a sua liberdade. Talvez sozinho você não consiga, mas tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. Participe da reunião de cura e libertação, todas as sextas-feiras no Centro de Ajuda mais próximo de você, ao meio-dia e principalmente às sete e meia da noite. Passo a passo, a sua vida será transformada. Para mais informações, ligue para 027272 1010 ou acesse centrodeajuda.com.